Olá, Bigs! Diz romantização do amor romântico. Que que é isso? Vamos bater um papo? Vem comigo! Sejam bem-vindos, família, mais uma vez pra esse canal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui bem amigues, bem abigues, no quintal da minha casa. Bem gostosinho. Pra gente falar sobre a desromantização do amor excessivamente romântico. O mito envolto desse amor tão romântico que é passado e naturalizado pra gente ao longo de nossas vidas. Enfim, então vamos começar. Gente, é... Meu pai brigando com cachorro. Vocês ouvirem um check, 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 uma moto passando. Tranquilo, a gente já é todo mundo de casa. Aqui meus cachorros ficam andando na brita e ficam passando moto ali o tempo inteiro, tá bom? Enfim, então vamos lá. Bianca, o que que é esse amor romântico que você tá falando? Você quer dizer que eu não posso ser romântica com meu namorado ou minha esposa? Não posso dar flores ou presentes ou chamar de meu amor minha vida? Não, gente. Não é isso, tá? A gente tá falando aqui de uma naturalização de atitudes que as pessoas acham que é um romance, que é um cuidado e que na verdade não pode até mesmo ser, e é, né? É, sinais de um relacionamento abusivo. Enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Então, no que que... Tá, é difícil. No que que consiste, o que é, né? Esse amor romântico. Dessa forma que eu tô falando pra vocês. É, esse amor romântico, ele é um amor que ele é baseado na extrema necessidade um do outro, na dependência um do outro, né? É, claro que eu vou falar aqui pra vocês mais na minha realidade enquanto mulher, mas, gente, isso não quer dizer que acontece esse tipo de coisa só com mulher, tá? Eu quero deixar isso claro, mas é lógico, estatisticamente falando, que, né, socialmente e estruturalmente falando, nós mulheres somos mais condicionadas a isso, e eu vou explicar o porquê. Não desiste de mim. Bom, então esse amor, ele é... De acordo com as pesquisas que eu fiz, Inclusive, eu achei uma muito interessante, da Carol Herrera, eu deixo sempre as referências das minhas pesquisas aqui, tá? Na descrição. Ela fez uma pesquisa baseada no amor ocidental, onde, basicamente, né, em grande massa, ele é entre pessoas brancas, e tem a monogamia, em casais héteros, né? Porque a gente sabe que tudo que foge desse padrão, né, a sociedade tenta excluir. E ela fez a pesquisa baseada nisso, mas é lógico que não acontece só nesses tipos de relacionamentos, tá? Então, assim, o que que ela diz? Ela diz que esse mito envolto do amor romântico, não só ela, foi criado também pra naturalizar algumas atitudes vindas dos homens, principalmente, mas também pro patriarcado, logicamente, ter controle sobre nós, mulheres. Por que que eu tô falando isso? A gente sabe, galera, que quando você assiste um filme, por exemplo, uma comédia romântica, quando você lê um livro de romance, quando você escuta uma determinada música, um determinado gênero mais romântico, eles tendem a sempre falar sobre um relacionamento onde existe o homem e a mulher, e aí eles se apaixonam perdidamente, mas num determinado momento, o cara vacila de alguma forma, e aí a mulher acaba, ela tem que perdoar ele em nome do amor, o amor supera tudo, e eles vivem felizes para sempre. Bo-ba-ba-ba-ba-ba Bobeira, bestagem, né? Bestagem. Besteira. A gente sabe que na vida real não é muito bem assim. E é claro que nós todos somos uma construção social, né? Quem nós somos é fruto de uma construção social, é fruto de uma estrutura social. E o que que isso causa na nossa vida, né? Nesse quesito, a gente acaba que neutraliza, a gente acaba que aceita muitas atitudes, porque nós somos condicionados e influenciados a aceitar atitudes, muitas vezes, por conta desse amor, né? Desse amor romântico, que o amor supera tudo, que o amor suporta tudo. Um exemplo, um ciúme exacerbado, você não ter seu lugar de fala no relacionamento, porque o homem é a cabeça e ele que sabe decidir o que é melhor. A gente escuta muito isso também dentro das igrejas, né? Onde o homem é o pilar, onde a mulher tem que ser a base, que tudo suporta, que tudo supera. Ela que sempre tem que encantar seu marido pra que a chama da paixão do casal continue acesa. Entre outras coisas que com certeza você aí, meu amigo, minha amiga, minha amiga, já ouviu isso ou pra você ou pras outras pessoas ou em alguma roda de conversa em algum determinado momento da sua vida, né? Então, é nisso que consiste esse amor exacerbadamente, palavra nova, romântico que é passado pra gente principalmente aqui no Ocidente. Essas pesquisas que eu fiz, elas falam desse amor aqui no Ocidente, que é onde existe a monogamia, né? Que é também uma forma de controlar um ao outro. Então, o que que isso causa nas nossas vidas? O que que esse amor romântico dessa forma causa na nossa vida? Nós, mulheres, mas também pode acontecer na vida de um homem, né? A gente fica inseguro, a gente não se dá crédito, a gente acaba que acredita mais no outro do que em nós mesmos, a gente tira o nosso lugar de fala, a gente se deixa ser dominado pela outra pessoa, a gente acaba indo pro caminho que aquela pessoa quer que a gente trace. Entende o que que eu tô querendo dizer pra vocês? Tudo isso por conta da naturalização que vem de milhões de anos com esse tipo de atitude, com esse tipo de amor, gente. É claro que o amor não existe uma forma, né? Não existe uma uma fórmula amor é isso, isso e aquilo. Mas eu acredito que não é isso, não é você suportar tudo que a pessoa faz com você, a pessoa te trai, a pessoa te desrespeita, a pessoa, sei lá, sabe, faz N coisas com você e sempre existe uma justificativa. Não, é o jeito dele, não, é que ele te ama muito, é por isso que ele tem esse ciúme, é por isso que ele não quer que você saia com aquele seu amigo, que você tenha contato com aquele seu amigo. Não, mas é o jeito dele, se ele te traiu é o instinto do homem, cara, você sabe que o homem é bicho, o homem é animal, o homem age por instinto. Então, sempre existe uma justificativa para que nós aceitemos tudo que eles fazem com a gente e isso vem muito do patriarcado, isso vem muito do machismo, né, do controle que a sociedade quer que os homens tenham sobre nós, que os homens tenham sobre os nossos relacionamentos, tá? Então, é isso, basicamente, eu quis trazer esse vídeo aqui sempre, gente, eu sempre venho trazer esses vídeos aqui no intuito de ajudar nós todos, no intuito de abrir a nossa mente, de fazer com que a gente pense um pouco fora da caixinha do que é imposto para a gente socialmente falando, porque isso é imposto para nós que somos mulheres, é imposto que a gente tem que abaixar a cabeça na maioria das vezes, que a gente tem que aceitar, que a gente tem que passar pano, que a gente tem que passar por cima de tudo, mas também é passado para os homens que eles têm que ter esse tipo de atitude, a gente tem que ter essa consciência de que se nós somos condicionadas a ter esse tipo de comportamento, os homens também são condicionados a terem esse tipo de comportamento, sabe? mas vai de cada um de vocês saírem dessa caixinha, gente. Eu falo que hoje em dia só não evolui, só não vê as coisas como elas realmente devem ser, da forma que é melhor para todo mundo, quem não quer. Hoje, eu acho que o principal para a gente enxergar as coisas é a gente buscar a informação, que é o que eu tento fazer principalmente aqui no meu canal, é a gente principalmente também se conhecer, como enxergar esse tipo de amor, como saber se você passa por esse tipo de relacionamento? Se conhecendo, conhecendo novas coisas, tendo uma nova visão do mundo, uma nova visão de relações no geral, uma nova visão sobre você mesma, a partir do momento que você realmente, de fato, tira da boca e coloca como mérito na sua vida, como prioridade, você ser a sua prioridade, você realmente, de fato, vê o seu valor e vê que você é a única coisa que você tem para sempre na sua vida, sabe? Que o seu corpo é o seu templo, que é com esse corpo que você vive que você faz tudo e você enxergar o valor que você tem que você consegue ver que você não merece esse tipo de coisa, você não merece uma pessoa que faz isso com você, que tem esse tipo de atitude, mesmo a sua mãe te falando isso, ou a sua amiga te falando isso, ou o seu pastor ou o padre da sua igreja te falando isso, ou quem quer que seja, ou os filmes, ou as novelas, ou as músicas, a gente sabe o quão influenciados nós somos ao longo da nossa vida pela estrutura que a sociedade tem e justamente por isso, pelo que a teledramaturgia mostra para nós, o que os filmes mostram para nós, o que as músicas falam para nós, o que os livros, alguns deles, principalmente de romance, falam para nós. não é porque lá no filme o príncipe encantado, ele persegue a princesa ao ponto que ele persegue tanto ela que ela cede para ele, ela cai de amores por ele, gente. Não é assim na vida real. Isso não é normal um cara te perseguir, um cara te forçar a gostar dele, gente. Se força não é de verdade. Entendam isso, tá? Não aceitem isso, isso não é natural, isso não é normal, ok? E eu entendo a dificuldade que a gente tem, né? De enxergar isso, mas nada é impossível. Se eu enxergo isso hoje, por que você não pode enxergar? Basta a gente ter a consciência, a gente querer e a gente ir atrás disso, dessa nossa evolução, porque a gente está nessa vida que é para evoluir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que esse vídeo ajude vocês, compartilha ele, isso pode ser uma utilidade pública, me fala aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram do cenário, se vocês gostaram dessa temática, se eu consegui atingir vocês de alguma forma. E é isso, meu Instagram está aqui, como sempre, me sigam lá, eu sempre estou tentando trocar alguma ideia, tentando produzir algum conteúdo também, principalmente nos meus stories. E é isso, a gente vai se falando, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!